Bem pessoal, 4 anos depois, muita coisa da Covid e a gente soube explicar. Ainda tem algumas coisas sem resposta. E eu vou falar pra vocês que aqui no canal eu compartilhei muito esse tema. Muitos desses temas que eu vou responder agora. Eu já fiz vídeo respondendo, né? Mas pra fazer uma apanhada pra vocês entenderem. Até porque esse aprendizado que a gente teve no Covid vai servir pras outras pandemias, né? Acredito que a gente vai ouvir falar ainda. Talvez não tão forte como a da Covid, né? Mas outros vírus vão surgir, outras mutações vão acontecer. É o ciclo da vida e o ciclo da sobrevivência desses vírus, né? São espécies, né? Tem uma definição, né? Se vírus é ser vivo, não é vivo, né? Mas assim, de um modo geral ele tem essa simplicidade, né? Que faz ele mutar de forma muito rápida. E muitos desses, nesse ciclo de vida deles, envolvem passar pelos seres humanos. E parte desses vírus acabam causando doenças dos seres humanos e matando os seres humanos. E eles se espalham muito rápido, né? São as características muito fortes dessas pandemias, são isso, né? Vírus com alto potencial de mutação. O fato de se espalhar forte e rápido pelos seres humanos. Por isso que as pandemias com o vírus aconteceram em toda a nossa espécie, né? Em toda a evolução da nossa espécie, né? E a gente tem algumas muito bem documentadas, né? Da gripe espanhola, da Covid agora e outros, né? Então vamos lá responder pra vocês, né? A primeira coisa, né? De dúvida de todo mundo e que a gente tem uma grande resposta, né? Por que algumas pessoas pegavam Covid e ficavam graves e morriam, né? Por que algumas pessoas pegavam Covid e eram leves? Isso gerou milhares de debates. As pessoas ficavam falando que era mentira, que era fake news, estavam inventando. Por quê? Você até entende na lógica empírica das pessoas, né? Sem conhecimento científico, poxa, eu peguei esse vírus, não senti quase nada, segui minha vida normal. Por que estão dizendo que esse vírus estão matando? E aí surgiram mil teorias conspiratórias. Por que eu digo que isso é de forma empírica, de forma equivocada? Porque a ciência não é feita desse jeito, né? Quando a gente começou a entender como o vírus infecta, como ele age no nosso corpo, o grande destaque veio para o sistema imunológico, né? Como em algumas pessoas, o fato de ela estar infectada, faz seu corpo agir, só que muitas vezes essa atuação do corpo contra esse vírus era exagerada, causando uma série de cascatas inflamatórias, causando complicações pulmonares, né? E aí o que é que acontece, né? Essa reação aguda, rápida e intensa, aconteceu lá atrás, então o vírus era muito mais grave lá atrás, porque a gente não tinha tido contato com o vírus. Então fazia nosso corpo ver uma coisa completamente estranha, e o sistema imunológico às vezes agir e atacar de forma muito intensa. Hoje o vírus já se espalhou, muita gente pegou, muita gente foi vacinada, faz com que nosso sistema imunológico já tenha um certo conhecimento, uma certa produção de anticorpos, uma série de coisas contra esse vírus, tendo reações muito mais leves, né? Isso não aconteceu só com o vírus, né? Aconteceu com outros vírus, né? Mas claro que a vírus, quando a gente compara com os outros vírus, né? Que a gente tem conhecimento, que a gente conhece, a reação dela foi muito intensa. E além disso, a forma do contágio dela também foi muito fácil de se pegar, por vias aéreas, uma conversa rápida com alguém, sem máscara você podia pegar. E além disso, o globo terrestre todo nunca ter conhecido, ter contato com aquele vírus, fez com que se espalhasse e matasse muitas pessoas. Essa foi a principal dúvida durante toda a pandemia, que a gente tem sim resposta e já sabe. Ah, Júlio, tem uns fatores, claro que tem uns fatores, né? Mas de um modo geral, esse contato do vírus com cada indivíduo, que é único, que tem um sistema imunológico próprio, foi o grande fator que fez algumas pessoas morrerem. Tem a obesidade, tem os fatores de risco, né? A idade do paciente, né? Que o sistema imunológico às vezes está um pouco mais fraco, né? Vários fatores, outros contavam, mas essa reação do organismo ao teu contato com o vírus foi o fator mais relevante, né? Segunda dúvida, vocês perguntaram muito, a gente já tem resposta, né? É o fato da Covid longa. Parecia um negócio meio místico, meio estranho. Como é que alguém já teve Covid, já foi tratado a Covid, fica cheio de sintomas? Na invenção da cabeça, eu tinha muito paciente, meio neurônio cirúrgico, que eu acompanho, que tinha Covid. Eu falava, Júlio, será que eu estou impressionado com a doença? Será que é ansiedade? E não. Era a reação Covid longa. Então, tem pessoas que esse contato do vírus com o sistema imunológico faz com que o sistema imunológico ainda, durante um tempo, continue produzindo uma certa defesa contra aquele organismo que ele teve contato lá atrás, causando uma série de coisas. Tem uma série de debates ainda celulares, o que acontece, se é na mitocôndria, se não é, se é no sistema imunológico. Tem uma série de debates, mas a lógica basicamente é essa. Você teve contato com o vírus, seu corpo defendeu contra esse vírus, mas fica ainda um resquício que faz com que seu corpo continue produzindo, e você tem uma série de reações, que dá fraqueza, dá fadiga, dá falta de ar, dá tontura, dá dor de cabeça, dá os próprios transtornos de ansiedade e depressão que acontecem muito conjuntamente, né? As dores crônicas também aumentam no pós-Covid, então uma série de processos. E hoje a gente já tem muito mais conhecimento de como funciona e vai aprendendo também a tratar. Não é simples, dor crônica, doença crônica, nunca é simples a gente tratar, mas a gente já avançou muito. As medicações, como a gente usa, a gente consegue fazer bem. O terceiro, que gerou muita dúvida em todo mundo, né? Fora a questão das vacinas. Foi o que mais polêmico, foi o que mais aqui no canal gerou debate. Também nosso conhecimento hoje avançou. E não há mais questionamento de que a vacina funciona, é segura, eficaz e protege. Claro que durante todo esse processo de aprendizado, de produção, foi a vacina mais rápida feita, os processos burocráticos foram encurtados, mas os científicos foram mantidos. Foi a vacina que mais foi aplicada, com bilhões de doses aplicadas em todo o globo, né? E a gente viu reações poucas aconteceram, mas claro que aconteceram, fiz vídeo aqui pra vocês, né? E foi a vacina um grande fator que resolveu esse problema da Covid, né? No Brasil e no mundo. E hoje a vacina está mais do que consolidada. Tá bom? Então essas são as três polêmicas que eu vi mais forte aqui. Quatro anos pós-pandemia pra gente trazer aqui de volta, né? E as outras coisas que já passaram, né? Remédio que não funcionava, muita gente botava aqui no canal, já parou de falar isso, né? Da vacina ainda tem um ou outro que às vezes coloca aqui, que é mentira, que é invenção, mas diminuiu muito. Antes era intenso essas discussões aqui nos comentários e tal, mas agora está mais pacífico. Espero que tenha ajudado. Abraço.